Música Assistem também aos convidados de todas as semanas, deputados Gerson Berger e jornalista Pedro do Couto. E já iniciamos o programa respondendo a uma telespectadora que nos mandou um e-mail e que diz o seguinte, ela está vivendo um drama, pois é mãe de três filhos e a filha do meio, sempre que pode, acusa de gostar mais dos outros dois filhos. Em especial da filha mais velha. Esta mãe justifica que a filha do meio é rebelde e muito independente, além de cobradora e muito pouco carinhosa com ela e com o pai. Ao contrário da mais velha, que tem um temperamento calmo, é carinhosa, seguiu medicina, que é a provisão do pai, está sempre presente na hora das refeições, nos encontros da família e divide com ela o seu dia a dia. Quanto ao filho mais jovem, ela diz, talvez haja mais atenção por ele ser ainda muito dependente dos pais. Termina o e-mail dizendo que ama os filhos igualmente, embora exista uma relação talvez maior com sua filha mais velha, em função do seu temperamento e afinidade com a família. Gerson, você que além de ser deputado estadual é também psiquiatra, eu gostaria de saber o seguinte, existe realmente ou não filho favorito? Tereza, respondendo a tua indagação, pesquisas comprovam que os pais têm um filho predireto. Sim, e para que os pais não se sintam culpados, cientistas explicam por que isso acontece. Se existe mais de uma criança em casa, este tema indigesto já foi colocado na mesa por algum parente ou por um amigo, ou mesmo pelo próprio filho, que acusa sem dó, vocês gostam mais do meu irmão do que de mim. Temos um exemplo na Bíblia, quando Caim matou Abel, após se sentir desvalorizado diante do caçula. Os pais vivem sempre o temor de gerar um conflito entre os irmãos, e por isso afirmam sempre, para mim, meus filhos são iguais. Mas será mesmo possível gostar do mesmo jeito de filhos que muitas vezes são o oposto um do outro? Vejam, por exemplo, o relato da mãe que nos escreve, quando diz que a filha mais velha seguiu a profissão do pai, é presente e amiga, opondo-a a do meio que é rebelde e independente. Para os pais, há uma boa notícia que responde a essas dúvidas, e que tem status científico. Na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, cientistas acompanharam durante três anos as relações de 384 famílias com esse tipo de problema. Foi observado que dois terços desses pais pendiam para uma das crias. É muito comum os pais projetarem nos filhos aquilo que eles gostariam de ter sido, e que muitas vezes a vida lhes negou. Então, quando um dos filhos realiza o sonho, por exemplo, profissional dos pais, eles ficam orgulhosos, o que é natural. A melhor palavra para definir esse fenômeno, não é favoritismo por esse ou aquele filho, mas sim afinidade. E isso não significa amá-los de forma diferente. Tampouco que tal sintonia seja acompanhada de mais benefícios. Isso deve sempre ficar muito claro para seus filhos. É isso. Aí está a tua resposta e da telespectadora. Ô, Gerson, eu achei, francamente, brilhante a sua resposta, a sua explicação. No mundo são quase sete bilhões de seres humanos, não há um igual ao outro. Não pode haver essa igualdade, é impossível. Então, os tratamentos e as vontades se diferenciam. Não no amor, que os pais devem ter e têm, por igual com os filhos, mas em preferências e realizações que se completam neles, porque os filhos são a transcendência dos pais. Agora, nós estamos vendo a reação dos filhos em relação aos pais. Mas é dos pais em relação aos filhos. Também os pais, às vezes, exigem que o filho siga a profissão do pai, que não tem nada a ver. E também a telespectadora fala que há problemas com uma das filhas, porque é independente. Mas independente é uma qualidade, não é um defeito. Os filhos, afinal, não são nossa propriedade. Não é mesmo, Gerson? Olha, Pedro, criar filhos realmente não é nada fácil. Eu acho que os pais precisam sempre estar atentos. A propósito, gostaria de lembrar um caso dramático que aconteceu há poucos dias e fazendo um apelo aos pais que, por acaso, têm armas de fogo em casa. A melhor decisão seria entregá-las num posto de coleta mais próximo. Dessa maneira, evitar-se ir a arrependimento no futuro. Se, por razões até profissionais, você não puder prescindir destas armas em casa, leve-as a lugar em que as crianças não tenham acesso para que não aconteçam tragédias, como a recente, com uma criança de 10 anos de idade, que deu um tiro na própria cabeça após ferir a bala a professora de português. Segundo a própria diretora da escola, a professora Alcinda Dantas, o menino, numa desastrada fantasia infantil, queria apenas dar um sujo na professora. Para a psicóloga da instituição, com preparo técnico no assunto, o menino, quando puxou o gatilho do revólver calibre 32, tinha certeza que a arma estava descarregada. Mas, em seguida, convencido de que provocou a morte da professora, entrou em pânico e deu um fim à própria vida. Uma grande tragédia que poderia ter sido evitada se aquela criança não tivesse acesso àquele revólver. Por isto, pais, muito cuidado. Olha, perfeito, perfeito, sem dúvida alguma. Todo cuidado com arma de fogo em casa é pouco. Afinal de contas, a vida é uma só. Muito bem, Gerson e Pedro, mas nós temos que chamar o nosso comercial. O lançamento do edifício Reno foi um grande sucesso. Sofisticado, com muito lazer e serviços exclusivos, o Mayan é a grande inovação da região que mais cresce e se valoriza na Barra. Quem está afim de investir para morar ou para o negócio, aqui é o caminho certo e esse é o tom. Toda aquela área de lazer voltada para a água. Piscina, zoteco molhado, aquela coisa de relaxar. Serviços muito diferenciados e a qualidade muito superior. Uma coisa que eu adorei que eles oferecem é os serviços de daily cleaning. Tem que acordar e saber que vai ter alguém arrumando a minha casa. E aqui é o futuro, né? Cidade Jardim antecipa o lançamento do edifício Sena. Sofisticados 2 e 3 quartos de 69 a 86 metros quadrados, com serviços e mais de 1.400 metros quadrados de águas. Visite o estande de vendas e os decorados na Barra. Avenida Abelardo Bueno 1000 ou ligue 3550-2500. Bom, minha gente, mas voltando, vamos passar por um assunto bem diferente em direção ao Oriente Médio. Talal Nasser, porta-voz do grupo terrorista Hamas na Síria, diz que não vê razão para festejar o pedido de adesão da Palestina à ONU. Para ele, só a luta armada levará à criação do Estado Palestino. Nasser diz que a terceira intifada revolta palestina está próxima e será liderada pelo Hamas. Declarou ao jornal Folha de São Paulo que os judeus voltem para os lugares de onde vieram, que não há lugar para eles na Palestina. Por outro lado, a tensão entre israelense e palestinos se acirrou agora, pois Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, anunciou a reconstrução de mais 1.100 casas em Jerusalém Oriental, onde atualmente vivem 200 mil judeus, e que é reivindicada pelos palestinos que ali querem fixar a capital do seu Estado ainda a ser criado. Claro que não se resolve a questão com provocação. As duas partes têm que dialogar e têm que ceder. Mas todos sabemos que Jerusalém é inegociável, é a capital eterna do povo judeu, até mesmo biblicamente falando. Não é fácil o diálogo quando o líder do Hamas, grupo representante dos palestinos na faixa de Gaza, afirma que os judeus devem voltar para o lugar de onde vieram, passando por cima de toda a história, e fundamentalmente pela decisão da ONU, que em 30 de novembro de 1947 fez a chamada partilha da Palestina. O povo judeu criou o seu Estado, sim, democraticamente, enquanto os palestinos, insuflados pelos países árabes da região, tentaram jogar os judeus para o mar. De qualquer maneira, ontem, dia do perdão, eu rezei muito ao Senhor, para que abra o coração endurecido daqueles que propagam o mal e dê muita sabedoria às partes envolvidas no bem, para que a paz possa finalmente chegar àquela região. Era isso que eu queria dizer já neste finalzinho do programa. E mais uma vez, Xanatová, a todos. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação dos dois. A você que nos assiste, o nosso especial agradecimento. Tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!